Música Fala galerinha, aqui é a Fernanda, professora de matemática da escola de tempo integral José Augusto Ribeiro. Eu estou aqui também com a professora Rose e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações. Para começar, eu queria lembrar para vocês o conceito de fração. Vocês já pararam para pensar que nós trabalhamos com frações todos os dias? Ao ir ao supermercado pagar uma conta, ao perguntar as horas para alguém ou até mesmo ao dividir uma barra de chocolate com os nossos colegas. Esses são só alguns exemplos do quanto as frações estão presentes no nosso cotidiano. As frações surgiram da necessidade de representar partes de um todo. Sendo assim, uma fração é a representação de uma quantidade, através da razão ou divisão de dois números inteiros. A representação da fração se dá pela divisão de dois números separados por uma barra na horizontal. O número de cima é um numerador, que indica quantas partes foram tomadas do todo. E o número de baixo é o denominador, que indica quantas partes o todo foi dividido. Quando nós comparamos duas grandezas, estabelecendo relação entre elas através de uma divisão, nós chamamos de razão. Um exemplo da fração como razão muito comum no nosso dia a dia é o cálculo da velocidade média de algum veículo. A velocidade média pode ser determinada dividindo a distância pelo tempo gasto para percorrer determinada distância. Então temos velocidade média é dada por distância dividida pelo tempo. Vamos ver agora um outro exemplo da utilização da fração como razão. Em uma cesta com 30 doces foram consumidos 13. Qual a fração que representa o que restou na cesta? Para responder essa pergunta, primeiro temos que descobrir quantos doces sobraram nessa cesta, através da subtração de 30 menos 13, que resulta em 17. Então a fração que representa os doces que restaram na cesta é 17, 30 avos. Uma outra situação envolve dinheiro. Pedro possui 89 reais em sua conta bancária, enquanto Carlos possui 120. Qual a razão entre o valor que Pedro possui e o valor que Carlos possui? Bom, vejamos. Pedro possui 89, Carlos possui 120. Logo, a razão será 89, 120 avos. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre frações equivalentes. Então imagine a seguinte situação. Temos três amigos, Maria, Ana e João. Eles compraram tortinhas do mesmo tamanho. Maria dividiu a sua torta em dois pedaços. Ana dividiu em quatro e João dividiu em oito. Maria comeu uma parte das duas. Então nós temos a fração um meio. Ana comeu duas partes das quatro partes divididas. Então nós temos a fração dois quartos. E João comeu quatro partes das oito partes divididas. Temos a fração quatro oitavos. A ideia de fração equivalente é justamente essa. Quando nós temos frações que representam a mesma parte do todo. Observe pelo desenho. Embora eles tenham dividido a torta em quantidades diferentes. Cada um comeu a mesma parte da torta. A mesma quantidade da torta. Então temos que um meio é igual a dois quartos. Que é igual a quatro oitavos. Ou seja, essas são frações equivalentes. Agora eu vou passar a bola para a professora Rose. Que vai ver uma situação problema com vocês. Olá galerinha. Vamos lá juntos estudarmos. Exemplo. Camila e Renata compraram cada uma um chocolate. Camila dividiu o chocolate em quatro partes e comeu três pedaços. Enquanto Renata dividiu em seis partes e comeu quatro pedaços. Sabendo que ambos possuem o mesmo tamanho. Qual das duas consumiu mais chocolate? Veja bem. Camila tinha o seu pedaço de chocolate dividido em quatro partes e comeu três. A sua representação foi três quartos. A Renata pegou o seu chocolate, estava todo dividido em seis e comeu apenas quatro. Portanto, nós temos quatro sextos. O que a gente pode fazer agora para comparar essas frações? Porque veja bem, três quartos é diferente de quatro sextos. Aqui eu tenho o denominador quatro e aqui eu tenho o denominador seis. Para comparar essas frações, nós devemos deixá-las com denominadores iguais. Fazemos isso através de frações equivalentes. Vem comigo, pensa assim. Como que a gente vai encontrar frações equivalentes? A Camila tem o denominador quatro e a Renata denominador seis. Vem aqui. Múltiplo de quatro, zero, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte. Múltiplo de seis, zero, seis, doze, dezoito, vinte e quatro. Veja bem, o número doze, que está em destaque de vermelho, ele é comum entre o quatro e o seis. Então, eu vou pensar o seguinte. Qual é o número que eu vou multiplicar aqui no denominador que dê um resultado doze? Doze, só pode ser o três, porque quatro vezes três é igual a doze. E tem uma regrinha que diz o seguinte, toda vez que formos trabalhar com frações equivalentes, tudo que você fizer no denominador, você tem que fazer no numerador. Então, veja bem, se você multiplicou por três embaixo, você deve multiplicar por três aqui em cima. Vamos lá? Três vezes três dá nove. Aqui, ó, três vezes três, nove. Quatro vezes três, doze. Vamos repetir o mesmo processo com a Renata. O seis, eu vou multiplicar por quem para dar doze? Uma vez que já vimos que os múltiplos aqui com um é o doze, ok? Seis vezes dois dá doze. Se eu multipliquei aqui embaixo por dois, aqui em cima também tem que ser o dois. Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima, ok? Vamos lá? Aí eu faço a multiplicação. Quatro vezes dois, oito. Seis vezes dois, doze. Veja bem, consegui ficar com duas frações com denominadores iguais. Nove sobre doze e oito sobre doze. Logo, quem comeu mais foi a Camila, pois comeu nove dozeavos do chocolate. Ficou fácil verificar que o nove é maior do que o oito, estando sempre com os denominadores iguais, ok? Vamos lá. Agora o seguinte, o uso de fração como operador. Vamos relembrar? Você se lembra como é realizado o produto entre um número natural e uma fração? Primeiro, produto, o que quer dizer essa palavrinha produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, como que a gente vai agir nesse caso? Nós vamos pensar assim, ó. O número natural multiplica o numerador da fração e esse produto é dividido pelo denominador quando possível. Vamos ver através de exemplo para ficar mais simples, ok? Quanto é dois terços de quinze? Lembre-se, na matemática o termo de é transformado em produto, que é uma multiplicação nessas situações. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Dois terços de quinze, eu retiro de e coloco o sinalzinho de vezes. E aí, multiplico só em cima, ó. Duas vezes quinze, dividido por três. Duas vezes quinze dá trinta, dividido por três dá dez. Fácil, não é? Então, veja bem. Vamos voltar aqui, ó. Junto comigo. Dois terços de quinze. Eu vou fazer o quê? Duas vezes quinze, ok. Duas vezes quinze, trinta. O dividido por três, eu conservo. Trinta dividido por três, dez, ok? Vamos lá? Um exemplo para fortalecer essa ideia. Juliana resolveu comprar lajotas de duas cores, verde e branca, para sentar no quintal de sua casa. Sabendo que o quintal possui cinquenta metros quadrados, responda. Se três quartos do quintal for de lajotas brancas, qual será a área dessa cor? Então, a problematização é a seguinte. Eu quero três quartos de cinquenta. Primeiro passinho, transformar o D em pontinho de multiplicação. Quanto que é três quartos vezes cinquenta? Olha só. Eu multiplico três vezes cinquenta e divido por quatro. Cento e cinquenta, que é o resultado, né? Treze vezes cinquenta, cento e cinquenta. Dividido por quatro, trinta e sete vírgula cinco metros, ok? Espero ter ajudado um pouquinho vocês, de acordo com todos os nossos estudos. Eu e a professora Rô, professora Fernanda, agradecemos. Até breve. Dá um beijo aí. Beijo, até breve. Tchau.